A professora Ana Maria de Almeida Camargo, professora da USP, responsável pela formação de vários arquivistas que, de uns últimos anos para cá, resolveram se interessar pela pesquisa, pela pesquisa acadêmica. Então, hoje a professora Ana Maria vai abordar um tema bastante interessante, super pertinente inclusive com a casa de Rui Barbosa, o tema dos centros de memória. Então, vamos aproveitar esse momento com ela. Ao final da palestra, a gente pode abrir para algumas perguntas. Acho que fica melhor a professora falar e depois a gente encaminha as questões. Passa a palavra para o professor. Está ligado? Já está aparecendo? Bom, gente, é uma satisfação... Está ligado o microfone? É uma satisfação voltar à casa Rui Barbosa, desta vez, para falar sobre um tema que sempre foi polêmico, por isso que eu até pus aí um subtítulo, a procura de uma definição, já que a gente tem usado a palavra centro de memória, no lugar de outras palavras mais convencionais. E ele tem servido para dar um pouco mais de glamour aos arquivos, por exemplo, que nunca tem muito. Então, acho que muitos poderiam pensar que o centro de memória nada mais é do que um arquivo ampliado ou de que ele é uma instituição de guarda de documentos ou de informações. Hoje em dia se fala até em conhecimentos, depois eu também pretendo abordar essa questão. O fato é que nós não temos, assim, um consenso sobre o que são esses centros de memória e, no caso brasileiro, as experiências que receberam esse nome, elas também não foram... não se desenvolveram a ponto de nós termos hoje um resultado palpável. Quer dizer, os centros de memória, eles são criados e são desfeitos com muita facilidade. Então, numa organização, quando se pensa em economizar, restringir um pouco os gastos, a primeira coisa que cai é aquilo que se chamou centro de memória. O que evidencia o caráter acessório que muitos deles têm. Então, eles são passíveis de dissolução, exatamente porque são considerados supérfluos, ornamentais e pouco eficientes naquilo que, conceitualmente, eles pretendem ser, pelo menos. Então, eu vou começar com alguns exemplos para que a gente possa depois chegar a uma ideia do que seriam esses centros de memória. O primeiro exemplo, eu até peguei aqui do Rio de Janeiro, é um centro de referência e memória do café. Depois, nós vamos tentar tipificar essas modalidades de centro de memória. Esse centro... dá para vocês lerem os objetivos, não é? Então, ele se propõe a reunir documentos, informações, etc., em torno de um tema, que é o café. Então, os registros da história da cultura cafeeira. Esse centro está localizado aqui no centro da cidade e ele foi uma iniciativa de um órgão que é bem antigo, que tem mais de 100 anos, que é do começo do século XX. Agora, eu não sei exatamente o nome desse órgão, mas facilmente vocês encontram essas referências. Então, nós temos um centro que colocou referência no seu título, em memória, em torno de um tema. O exemplo 2, eu peguei lá da Unicamp, vejam que interessante ou que curioso, Centro de Memória da Unicamp. Pelo título, a gente já logo imagina que é um centro, que é o arquivo da entidade da Unicamp, que é o Centro de Memória da Unicamp, esse é o nome dele, CMU. Mas, na verdade, o que eles fazem? Promover e integrar estudos e pesquisas em torno da memória histórica e sociocultural de Campinas e região. Então, ele é um centro de documentação voltado para a história regional, para a história de Campinas e região. E sempre essa fronteira regional é sempre uma questão muito problemática. Como é problemática também a fronteira dos temas. A gente sabe que é muito complicado nós estabelecermos um limite para um tema determinado, no caso, o café, a cultura cafeeira, e a história de Campinas e região. Quer dizer, o que seria a região campineira? Então, essa história, o que argumentos a entidade vai ter? E o terceiro exemplo é o Centro de Memória do CNPq. Por acaso, um exemplo até que... Eu coloquei em Brasília, mas uma parte desse acervo do CNPq está no MAST. Então, ele é um fundo arquivístico dividido. E a pretensão desse Centro de Memória do CNPq é divulgar a documentação do próprio CNPq. Quer dizer, ele está centrado dentro da entidade e para contribuir para o resgate e preservação da história da ciência e tecnologia no Brasil. Quer dizer, o CNPq se vê como uma entidade que, de certo modo, representa essa história da ciência e tecnologia no Brasil. Portanto, eles chamam o seu Centro de Memória, que é, na verdade, ele contém os documentos do próprio CNPq, a serviço de uma eventual história da ciência e tecnologia do Brasil. Vou passar para o acervo dessas três entidades para depois nós tipificarmos, para a gente poder dizer como é que nós poderíamos chamar cada uma delas. E onde é que... Em qual delas o termo se aplicaria no sentido que eu vou abordar aqui. Voltando ao exemplo do Centro de Referência e Memória do Café. Então, vejam aqui o que eles colocam como acervo. Então, o que eles têm? Livros, documentos, fotos... Vejam que a palavra... Se a gente for fazer uma análise mesmo dos objetivos, tudo foi tirado dos próprios sites e guias das instituições. Documentos, fotos, filmes, livros. Então, é como se cada um deles fosse uma categoria que exclui as demais. Então, documentos é um termo mais genérico. E quando se coloca documentos ao lado de outros, é como se os outros não fossem documentos. Então, há uma questão terminológica também que seria interessante analisar em uma outra situação. Aí, vejam. Provenentes de outras instituições e arquivos. Então, eles são um órgão colecionador de... Além da entidade, que é a entidade que mantém esse centro de memória, provavelmente o arquivo dessa entidade, que tem mais de 100 anos, é que deu motivo para que se criasse esse centro de memória com os seus próprios documentos. Eles têm também, no acervo, a pretensão de reunir instituições, documentos de outras instituições e arquivos. Eles têm um portal eletrônico, etc. Permite um acesso a uma biblioteca virtual, onde também podem ser identificadas as obras existentes em outros locais. Então, aqui, nós já encontramos, nessa própria definição de acervo desse centro, uma qualidade que é típica dos centros de documentação. Depois eu vou dar um quadro comparativo para vocês. Então, eles são um órgão referenciador. Quer dizer, eles não precisam ter, necessariamente, os documentos que formam este acervo. Eles têm, de fato, documentos, eles têm uma biblioteca virtual e eles têm referências e links, provavelmente, a outras entidades afinadas com essa mesma temática. Então, eles funcionam como um órgão de referência, como faz parte da própria definição do que é um centro de documentação. O centro de memória da Unicamp, que é todo vocacionado para a história de Campinas e da região de Campinas. Aí, eles dizem, no prospecto deles, que eles têm fundos e coleções públicos e oficiais. E aí, eles dão os exemplos do que eles têm. Então, a primeira questão que surge, para quem é da área, é como é que uma entidade, que é do Estado de São Paulo, a Universidade de Campinas é um órgão estadual, mas como é que ele pode ter a coletoria de rendas, que é a das rendas federais de Campinas, como é que pode estar lá? A Auditoria Geral da Marinha. Vejam que as Forças Armadas, elas são um órgão federal, quer dizer, a rigor, qualquer documento das Forças Armadas, ou está com o próprio Exército, já que eles também não entregam, o Sistema Nacional de Arquivos, ele funciona muito bem, mas menos para as Forças Armadas e para o Itamaraty. Então, eles são os donos dos seus arquivos. A rigor, pela lei, eles estariam compreendidos dentro desse sistema e essa documentação deveria estar no Arquivo Nacional ou sob a responsabilidade do Arquivo Nacional. Mas, ao que tudo indica, não foi o Arquivo Nacional que cedeu essa documentação para Campinas, que essa documentação ficou lá, porque os órgãos funcionam nos municípios, e foi recolhida. Há documentos do Poder Judiciário também, quer dizer, há documentos municipais, públicos, o Corpo Municipal de Bombeiros de Campinas, Registro Civil do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça. Aliás, eles até cometem um erro de terminologia, quer dizer, a Justiça, o Poder Judiciário, no período republicano, não tem expressão municipal. Ele funciona no município, mas jamais eu poderia dizer o Tribunal de Justiça de Campinas. Não existe essa coisa. Mas, então, o material da comarca de Campinas, do Poder Judiciário, que, a rigor, deveria estar sob a responsabilidade do Poder Judiciário no Estado de São Paulo, está lá no Centro de Memória de Campinas. Então, eles têm isso e têm também, como vocês veem no final dessa descrição do acervo, documentos privados, pessoais ou familiares, e de sociedades e empresas. E, no fim, eles até arrolam coleções de pesquisa. Isso aí são restos de coisas que os pesquisadores da própria universidade acabam deixando no Centro de Memória. Então, ele é um híbrido de coisas de interesse regional, mas ele tem esse nome de Centro de Memória da Unicamp. É até um dos centros mais antigos, pelo menos, ao utilizar esse nome, Centro de Memória. No Centro de Memória do CNPq, nós temos aí, ele acolhe documentos produzidos pelo CNPq, de forma a organizar as informações em um único fundo. Então, de todas as instituições, ou dos centros de memória que aparecem aí, a que mais se aproxima do arquivo, propriamente dito, é o CNPq. O CNPq é um arquivo. Embora esteja, por circunstâncias aí que não vêm ao caso, a parte mais antiga do CNPq está no Mast. e já foi descrita, e a parte ainda mais recente ficou em Brasília. Eles apenas dizem aí que uma boa parte do que eles têm é de atividades fim e não de atividades e-mail. Então, seria 20% só. Eu vou retomar esse assunto das atividades fim e-mail e da sua representação dentro do Centro de Memória. Bem, por esses exemplos aleatórios que eu peguei, nós poderíamos tentar uma tipologia das instituições que assumiram este nome de Centro de Memória. Nós poderíamos multiplicar os exemplos, nem sempre os nomes adotados correspondem exatamente àquilo que eles são, aquilo que eles pretendem realizar. Mas nós poderíamos dizer que, dentro desses exemplos, nós temos três tipos muito claros. O primeiro tipo seria o tipo temático, representado pelo Centro de Referência de Memória do Café. Aqui no Rio, nós temos um Centro de Memória do Carnaval, nós temos em São Paulo o Centro de Memória do Circo. Existem vários centros que são temáticos. E eles se assemelham muito a uma modalidade de instituição que é originária das bibliotecas especializadas em determinados temas. Então, eles mudaram de nome, mudaram de recursos tecnológicos, mas, na verdade, eles fazem parte de uma tradição que nós temos, e não é só no Brasil, de centros especializados em determinados assuntos que colecionam coisas sobre aqueles assuntos. Então, o espírito desses centros é o das bibliotecas especializadas dos temas. O segundo exemplo de Campinas seria o dos centros de memória regionais. Nós vamos ter vários exemplos aqui no Rio de Janeiro também, de centros de memória de bairro, por exemplo, de determinados segmentos de lugares. Mas há também um outro fenômeno que é muito comum, que é o dos centros de memória no lugar do arquivo municipal. Então, existe o centro de memória de Adema, por exemplo. Ele faz, às vezes, de um arquivo municipal. Então, ele recolhe os documentos do poder executivo, principalmente, porque eles são ligados às prefeituras, esses organismos, mas, por dispositivos legais, eles podem também alcançar o poder legislativo mediante algum convênio. E, em geral, os centros de memória regionais, que coincidem, portanto, com um espaço geográfico determinado, seja ele um município, sejam bairros, que também são muito comuns. Há vários exemplos aqui no Rio também de centros de memória de bairro. Eles têm vida efêmera também. Eles dependem, às vezes, de uma única pessoa, e essa pessoa morre e o centro de memória acaba. Então, tem essa... É como lá de São Paulo do Bixiga, que é um bairro boêmico que tem em São Paulo, associado à Donerã Barbosa. Então, o Armandinho do Bixiga, que era o idealizador daquele... Ele chamava de Museu do Bixiga. Ele, quando morreu, aquilo se desfez. Ele era a pessoa que levava à frente esse projeto de centro de memória. Bom, então, os regionais, eles são um pouco a mudança, mudança, a atribuição de um nome um pouco mais palatável para as pessoas do que arquivo. Porque arquivo é um termo pejorativo, se nós olharmos mais de perto. As pessoas não enxergam o arquivo como algo mais nobre. Um centro de memória teria um pouco mais esse caráter de algo um pouco mais importante do que o arquivo. Então, o arquivo faz parte daquelas atividades que são invisíveis para as pessoas que precisam dele. Então, é importantíssimo, mas a gente compara até com o trabalho da dona de casa. A dona de casa, o dia que ela não põe a comida na mesa, todo mundo observa. Nossa, o que aconteceu? Mas colocar a comida diariamente na mesa, fazer todo o serviço doméstico, ele é da mesma invisibilidade que o serviço de arquivo. que aparece quando alguma coisa não funciona, sempre nas situações mais adversas é que ele vai aparecer, embora seja uma peça fundamental da engrenagem da instituição ou da família. O último modelo, que seria dos arquivos, dos centros de memória, que eu estou chamando aqui de organizacionais, aliás, é um termo com que esses centros de memória aparecem na literatura, sobre o assunto, são aqueles centros que estão ligados a uma determinada instituição, fazendo e tendo por objetivo o próprio desenvolvimento da instituição. Quer dizer, ele não é voltado para fora. Embora a gente tenha visto, no caso do CNPq, na formulação dos seus objetivos, a ideia de que ele serve à história da ciência e tecnologia no país. Mas, na verdade, ele é uma peça da engrenagem do próprio CNPq. Ele vive para reunir os documentos produzidos principalmente pelas atividades FIM do CNPq. Então, eu até selecionei mais um tipo, porque talvez esse exemplo seja o único de uma entidade que criou o centro de memória assim que ela surgiu. Porque, em geral, o centro de memória, esse nome é o caso do Centro do Café aqui do Rio de Janeiro, eles aparecem num momento de comemoração. Então, alguém vai celebrar, a instituição faz não sei quantos anos, então, é o momento em que os documentos antigos são organizados, é o momento em que se escreve um livro sobre a história da entidade e, eventualmente, se cria um centro de memória. Vejam que, então, esses centros são voltados para o passado da instituição. Então, vocês veem que no discurso, tanto da Unicamp, quanto desse centro do café, e até mesmo do CNPq, o centro de memória está associado ao passado. Quer dizer, é uma forma de preservar a trajetória da instituição e, portanto, ele se reveste de um sentido muito específico de documento histórico, de documento permanente. E, no caso da Gol, a Gol nasceu com o centro de memória, só que o centro é um centro de documentação e memória. Então, é um caso muito de toda a literatura que nós vasculhamos para elaborar esse livro que foi recentemente publicado sobre o centro de memória. Parece que é um exemplo praticamente único. Quer dizer, vejam que aqui o objetivo do centro de memória é, então, disseminar documentos e informações que dão suporte à gestão da empresa. Então, não se fala, em futuro, ele vai ser um capítulo da história da aviação brasileira, não é com essa perspectiva de se transformar em um monumento histórico. É para viabilizar as atividades da própria empresa. Então, é esse o sentido, por isso que eu peguei como exemplo específico, o sentido que, na literatura sobre o assunto, é o sentido mais forte no centro de memória. Quer dizer, é aí que o centro de memória se distinguiria, talvez, dessas outras entidades que, por razões de marketing, resolvem colocar o nome centro de memória ao invés de arquivo ou ao invés de centro de documentação ou qualquer coisa assim. Então, aqui são os documentos produzidos, coletados e adquiridos pela empresa. Quer dizer, isso na própria formulação, esse texto até foi tirado de um artigo feito pela pessoa que era responsável pelo centro de memória, que agora está aqui no Rio de Janeiro, até como professora de arquivologia. É um acervo, então, que inclui dados e informações produzidas, coletadas e adquiridas pela empresa. Então, não é apenas o arquivo, o arquivo corrente da empresa, porque ela já nasce com esse centro de documentação e memória. foi atribuído a esse centro um lugar estratégico dentro da empresa. Então, o suporte à gestão da empresa, em todos os sentidos, isso tem um alcance muito grande, dependendo da empresa que a gente quer considerar, o centro de memória seria essa peça da engrenagem. Então, foi com esse sentido que eu procurei entender o centro de memória, procurando ver nesse centro de memória algo que não se resume a uma somatória de instituições que nós conhecemos. Então, o museu, o arquivo, a biblioteca, que são instituições conhecidas por nós, eu acho que o centro de memória, agora, entendido como peça de engrenagem dessas instituições, ele não é apenas a soma dessas instituições clássicas. Então, eu faria agora um... Antes de voltar, então, a essa... Deixa eu voltar aqui. Eu vou distribuir para vocês um texto. É um quadro apenas para esquemáticos. Você pode fazer o favor, Lúcia? Esse quadro que vocês estão recebendo, ele não cabia aqui no PowerPoint, por isso que eu achei melhor imprimir, para vocês poderem ver melhor. Ele faz parte, então, desse livro, porque ele começa abordando, ou se fazendo, pelo menos, a pergunta se os centros de memória são uma coisa realmente nova, ou se eles são um novo nome para antigas práticas que nós conhecemos. Quer dizer, é uma questão só de nomenclatura, ou, de fato, os centros de memória são alguma coisa com uma especificidade que é preciso abordar. Então, nós temos... O nosso ponto de partida foi exatamente essa velha distinção, que todos os manuais, em geral, vocês vão encontrar. Só que aqui ela foi colocada em termos um pouco diferentes daquilo que... Olha, vocês podem pegar uma folha a cada uma. Reparem que eu coloquei três colunas apenas, eu não dei um lugar especial aos centros de documentação. Esse entendimento do que seja o centro de documentação junto com a biblioteca não é universal, mas muitos autores tratam o centro de documentação como uma espécie de evolução da própria biblioteca. A biblioteca, à medida que ela se transforma em um órgão muito especializado, não estamos falando das bibliotecas nacionais, que tem que ter tudo, mas de algo muito especializado que seria, então, um aprimoramento do próprio conceito de biblioteca. E aqui, é claro que, nessa minha abordagem, o foco principal da minha abordagem é se ele se volta para os arquivos, para esse documento que tem características próprias e que não pode ser descontextualizado. Então, acho que essa questão foi uma questão de princípio nessa abordagem que foi feita do centro de memória. Não é a única existente, mas eu vou dar a minha posição aqui em relação a isso. Então, essa comparação, ela foi feita apenas para a gente saber do que nós estamos falando quando falamos em biblioteca, em uma abordagem em que os documentos aparecem como autônomos, em que a relação deles com outros é menos importante. Então, digamos que, em relação às funções primárias, já existe uma grande diferença entre os arquivos e os seus pares dentro dessa família das instituições de custódia. As funções dos arquivos são sempre administrativas, são sempre funções de gestão, mesmo quando esses arquivos são pessoais. Eles são instrumentais para as pessoas, para os escritores, para as instituições privadas, para os órgãos públicos. Então, o arquivo não é uma finalidade em si, nunca. Ele tem sempre uma função instrumental, administrativa, eu estou colocando aqui, mas entenda-se instrumental no sentido mais amplo, porque essa mesma característica é também a dos arquivos pessoais. Todos nós temos arquivos, não porque nós imaginamos que vão ser muito importantes, pós-mortem, e que já estamos construindo nossos monumentos particulares, não tem nada disso. Se isso acontecer, nós não temos arquivo. Isso é uma ideia totalmente oposta à ideia de arquivo. essa monumentalização. Isso aí não é arquivo, é uma outra coisa. Então, quando é arquivo mesmo, ele tem essa função instrumental que é imediata, é ligada à própria trajetória do ente acumulador. E aqui vem as funções dele, viabilizar e comprovar atividades de instituições e pessoas. Esta é o sentido forte do arquivo, essa capacidade de instrumentalizar e depois de comprovar aquilo que ele viabilizou como veículo, em termos documentais. No caso das bibliotecas e dos museus, nós vamos ter outras finalidades, nós vamos ter finalidades muito variadas. Nós temos museus especializados em arte, por exemplo, museus de insetos, museus de tudo quanto é coisa. Então, essas finalidades são científicas, em grande parte, elas são culturais, são técnicas, dependendo da natureza do que essas entidades têm. Uma biblioteca escolar, ela tem finalidades educacionais. A única modalidade de biblioteca que não corresponde a essa divisão é a da Biblioteca Nacional, quando ela tem o depósito legal. Aí ela é obrigada a ter tudo, portanto, ela não é. Aí ela escapa desta marca característica que foi colocada aqui, em termos de comparação, sem contemplar as exceções que existem. Quanto aos mecanismos de constituição de acervos, nós vamos ter também uma diferença grande que separa o arquivo das demais instituições. Essa reunião que o arquivo acaba tendo de documentos é uma reunião que nós chamamos dentro da área de uma reunião natural. Quer dizer, são os documentos que são acumulados em decorrência das atividades que são desenvolvidas. Por isso que muitas pessoas até comparam com uma espécie de formação sedimentar. Tem um arquivista francês que compara a arquivologia com a geologia. Quer dizer, são aquelas camadas de terra que vão se sedimentando. Então, o arquivo é isso. Ele não é algo que, deliberadamente, nós reunimos para fazer uma imagem ou para fazer qualquer coisa. Quer dizer, esta reunião não é feita a partir de um critério seletivo, embora a gente tenha avaliação também na área de arquivos, mas ela tem um outro sentido. na formação, na constituição do arquivo, ele é uma acumulação natural dessas atividades. A seleção que se faz é a posteriori dessa acumulação. Então, as bibliotecas, com exceção também das bibliotecas de depósito legal, as bibliotecas nacionais, elas são todas a reunião de coisas seletivas, daquilo que é mais significativo para aquela área. Nós vimos como o Centro de Referência do Café, de Memória do Café, ele até menciona as coisas mais significativas e importantes sobre o café. Ele até dá aí um caráter valorativo para a seleção que ele vai operar em termos de acervo. E a entrada dos documentos no acervo também é diferente em se tratando de arquivos e centros de documentação em museus. Nós temos a transferência e o recolhimento, no caso dos arquivos públicos, que praticamente orientaram toda a produção dos manuais na área. Então, esses conceitos, para quem é de arquivo, acho que várias pessoas aqui são da área de arquivos, então entendem bem esses conceitos. Ao passo que, tanto nos museus como nas bibliotecas, esse processo de aquisição pode ser variado, mas ele sempre passa por esse filtro da seleção daquela especialidade. Bom, em decorrência dessas variantes de comparação, nós vamos ter um caráter necessário em relação aos documentos de arquivo e aleatório ou contingente, no caso dos outros. Quer dizer, o arquivista não determina, numa instituição, o que ele vai recolher. Ele não pode chegar à presidência e falar olha, eu não quero esses documentos, não, eu só quero esses outros. Quer dizer, ele ali existe para recolher e organizar aqueles documentos que são produzidos pela instituição. Então, há um caráter compulsório dentro dessa atividade, no caso, sobretudo, dos arquivos públicos. E é por isso que nós dizemos também que os documentos de arquivo, eles nascem com esse estatuto documental, quer dizer, eles já nascem em documentos. São os documentos de nascença, como alguns arquivistas falam. Ao passo que o que está no museu ou o que está em um centro de documentação, ele foi considerado documento para efeitos daquela especialidade. Quer dizer, nós é que atribuímos àqueles objetos, àquelas coisas, o caráter de documento. Quem é da área de história, também suponho que alguns de vocês sejam dessa área, sabe que o historiador pode fazer de qualquer coisa um documento, das coisas que não nasceram para documentar nada. Ele vê uma inscrição na parede, e essa inscrição pode ser documento se ele quiser, por exemplo, estudar as formas de comunicação entre as tribos urbanas, e ele pode estar interessado nessas marcas que ficam nos muros da cidade, nas portas de casa. Você sabe que existe até um certo turismo em relação às pichações das paredes, porque vem gente do mundo inteiro ver as nossas, porque são muito originais. Aquilo que para algumas pessoas soa como um elemento de destruição, para outras, existem até sessões de autógrafos nas madrugadas lá da minha cidade. Não sei se aqui tem isso também, mas deve ter, porque eles dão autógrafo das marcas que são colocadas nos muros, eles reproduzem papel, então há uma troca de coisas de gente que mora em bairros muito distantes uns dos outros, enfim. Se eu estou estudando essas coisas, se é esse o meu objeto de pesquisa, todas essas inscrições se transformam em documentos para mim. Eu vou olhar para elas como coisas capazes de dizer a mim alguma coisa sobre o meu tema de interesse. Então, essa possibilidade que nós temos como historiadores de converter e justificar posteriormente qualquer coisa para que nos sirva de subsídio de pesquisa, é uma questão que envolve também as práticas dessas instituições que não são documentos de arquivo. No documento de arquivo, não. Eles nascem com esse estatuto documental. Então, eles não têm um que seja mais importante que o outro. Todos são documentos. Todos nasceram com esse estatuto dentro de uma instituição. Ao passo que, nas bibliotecas, nós temos a obra rara, tem o quadro mais raro do Museu de Arte. Então, temos uma valoração diferente. E temos também essa atribuição simbólica de sentido que acontece em todos os museus. Então, é muito comum a gente encontrar no museu... Quer dizer, o pijama do Getúlio Vargas virou uma peça de museu. Quer dizer, ele virou um documento. Porque ele se matou com aquele pijama. Eu soube que ele foi... O pijama foi restabelecido. Ele mantinha as marcas de suicídio e parece que ele foi restaurado há pouco tempo. Alguém me comentou isso. Quer dizer, qualquer objeto que não nasceu para ser documento, ele se converte em documento conforme o contexto de interesse de um museu. E é muito comum também, exatamente porque essa atribuição de sentido varia com o tempo, é muito comum que alguns museus percam esta... Tenham que se renovar. Determadas coisas que eles têm deixaram de interessar. Então, de uma geração para outra, muitas coisas perdem esse estatuto documental. Quer dizer, elas perdem o sentido. Porque ele é um estatuto de atribuição, ao contrário dos documentos de arquivo. Então, essas diferenças são importantes para a gente ver que, num centro de memória, em que vão conviver documentos de procedência variada, nós temos que ter tratamentos também diferenciados para poder fazer com que eles convivam sem nenhum prejuízo para o seu sentido pleno. No caso dos documentos de arquivo que nascem dessas atribuições, há uma interdependência entre os documentos. Então, um documento não para em pé sozinho, digamos. Ao passo que um livro, numa biblioteca, ele tem começo, meio e fim, ele pode ser tratado a partir de regras universais que são iguais aqui na Itália, em qualquer lugar, porque ele vai ser descrito da mesma maneira. Ele não depende, o sentido do livro não depende do sentido do livro que está do lado dele, na estante, ao passo que os documentos de arquivo são interrelacionados. Isso faz com que o seu tratamento demande também uma série de procedimentos de modo a que eles não percam aquilo que dentro da área a gente chama de organicidade, ou seja, esses documentos sozinhos, eles não significam muita coisa, eles significam quando estão juntos, quando é possível perceber as relações que eles estabelecem uns com os outros. Então, existe uma interdependência ao passo que, num museu ou numa biblioteca, eles são, cada documento é uma entidade autônoma. Mesmo uma obra, por exemplo, em vários volumes, ela tem começo, meio e fim, ela se fecha dentro de um universo de sentido próprio. Não depende do outro livro que está do seu lado. Bem, então, essas características são fundamentais para a gente entender essas diferenças e, finalmente, foram apontadas algumas características formais predominantes e aqui vocês percebem que o universo da biblioteca, do centro de documentação e o do arquivo, aí eles se aproximam muito, porque, basicamente, são os documentos textuais que vão aparecer tanto numa quanto na outra instituição e, nesse aspecto, eles, o fato de usarem a palavra escrita como base fundamental da sua configuração é o que aproxima a biblioteca de arquivo, porque nós lidamos com documentos escritos, sejam eles manuscritos, impressos, datilografados, enfim, qualquer que seja a técnica de registro adotada. No caso dos museus, eles utilizam a variedade de gêneros, de linguagens que podem ser usadas e é muito maior. Então, ela não tem... Bom, aqui há outras diferenças entre exemplares únicos e múltiplos, embora haja exceções aqui, mas os exemplares de arquivo nós dizemos que são sempre únicos, mesmo quando eles são um impresso exatamente igual ao outro, saídos da mesma tiragem, o lugar onde esses documentos estão dá a eles um sentido diferente e único. Então, o fato de haver documentos nos arquivos que são iguais, porque são impressos e foram distribuídos ao mesmo tempo, ainda assim, determina que em cada lugar onde esses documentos estão, eles vão ter um sentido diferente. um documento em três vias, cada via vai para um lugar e, portanto, apesar de serem idênticos com o teor, eles vão configurar documentos diferentes, sentidos diferentes também. Isso já não acontece com os documentos de biblioteca, que são múltiplos, e num museu que é basicamente de artefatos, essa situação é mais variável, pode ser única ou múltipla, não importa. as técnicas de registro, formatos, suportes, são todos associados à escrita e, no caso dos museus, suportes diversos, nós vamos ter principalmente os artefatos, os objetos tirados da natureza ou elaborados pelo homem, sem que eles tenham sido representados. A gente costuma até falar que esses documentos são tridimensionais, mas é uma palavra totalmente equivocada para designar os objetos. Então, o que definiria melhor é aquilo que os próprios bibliotecários estabeleceram para designar aquilo que não é representação. portanto, se você tem no museu uma borboleta, ela não é a representação da borboleta, ela não é a fotografia da borboleta, ela é a borboleta e, portanto, eles chamam de realia, um termo latino para designar o que é real e não representação. Talvez seja esse o termo mais adequado para a gente usar quando se trata de documentos que são desprovidos de linguagem, quando entram em um arquivo sem linguagem, porque, muitas vezes, eles têm suportes volumosos, mas a linguagem inscrita nesses suportes nos diz o que o documento é. Por exemplo, se eu tenho um diploma, agora está na moda, a pessoa faz um congresso e, em vez de dar um diploma em papel, a pessoa dá uma placa de metal, conforme o congresso mais rico de inscrição cara, a pessoa leva para casa e adora ter aquela placa de metal. Então, é como se aquilo não fosse um certificado, mas, se você olhar, os dizeres são de um certificado, exatamente igual. Então, aquilo é um diploma, só que um diploma em metal, ao invés de ser um diploma em papel. É um diploma em moldurado, ao invés de ser uma coisa que você vai pôr em uma gaveta ou vai enrolar para pôr em um canudo. Quando é objeto sem inscrição, como acontece, muitos arquivos têm, e, como acontece nos museus, é aquilo que a gente poderia designar como realia, ou seja, é documento que não tem uma linguagem de representação como é o som, como é o audiovisual, como é, sobretudo, a escrita. e, finalmente, o que distinguiria realmente essas, assim, teoricamente, essas práticas todas seria, no caso dos arquivos, a existência de princípios e não de regras, de descrição, de normas. Embora, hoje, os arquivos também estão inventando normas, é uma certa inveja da bioteconomia, a gente tem que ter norma também para aquilo que não é igual, porque uma coisa é você fazer uma norma para descrever um livro, então, em qualquer lugar do mundo você descreve do mesmo jeito. Como não existe nenhum arquivo que seja igual ao outro, nem o mesmo documento dentro do arquivo que seja igual, também existem normas tão rígidas para arquivos, é um pouco um contrassenso dentro da área, com as suas teorias. Mas, nós estamos aí traduzindo coisas feitas fora, achando que estamos seguindo acompanhando a vanguarda arquivística feita lá fora, às vezes, sem nenhum espírito crítico em relação a isso. Na verdade, na minha opinião, pelo menos, em relação aos documentos de arquivo, nós deveríamos respeitar alguns princípios básicos e não regras formais de descrição, embora sejam até úteis em algumas situações. O que predomina na abordagem arquivística é o contexto e não o conteúdo do documento. Então, esse é um ponto de tensão, vou tentar abordar também no campo dos centros de memória, e, finalmente, a possibilidade de uma abordagem serial dos documentos e não itemizada, uma abordagem individualizada dos documentos, embora ela seja possível também. Bom, esse é um quadro referencial, depois, se vocês quiserem, nós podemos discutir alguma coisa aí, apenas para para a gente poder... Bom, então, agora vamos nos aproximar do que poderia ser um centro de memória, não como uma somatória de entidades como essas três que nós vimos aí, convivendo dentro da mesma instituição. Mas, o que poderia ser um centro de memória como algo que se descola um pouco dessa configuração mais tradicional? Aqui eu peguei uma frase do livro que talvez sintetize um pouco das questões que eu vou colocar para vocês. O que nós encontramos no centro de memória? Então, nós vamos achar elementos que são que nos se assemelham muito aos documentos de arquivo, aos documentos de biblioteca, aos documentos de museu. Então, nós vamos encontrar artefatos nos centros de memória, vamos encontrar livros, e vamos encontrar documentos avulsos ou fotografias. Então, nós vamos achar que o fato de termos um acervo heterogêneo do ponto de vista documental, do aspecto formal dos documentos que nós poderíamos ter essa junção e isso seria já uma sinalização de que nós estamos diante de uma entidade diferente, porque ela junta aquilo que é característico de cada uma das entidades de custódia. mas existe um outro elemento que não é só, que não diz apenas respeito à natureza física dos documentos e a essas características formais que nós vimos agora, que é o fato de estar em todos, de tudo isso poder ser tratado dentro de um centro de memória como se estivesse no mesmo plano. Então, dados, informações, e eu pus aí arrasoados, de informações elaboradas e trabalhadas, elas podem conviver dentro de um centro de memória e ficarem, apesar de terem escalas diferentes de concentração de informação, todas elas contribuem, cada qual à sua maneira, àquilo que seria o específico de um centro de memória estratégico para uma organização. Então, nós teríamos com igual importância dentro de um centro de memória, documentos com densidade de informação muito grande, uma tese de doutorado sobre a extração de petróleo, uma empresa ligada ao petróleo, e aí uma tese sobre a extração de petróleo, um trabalho acadêmico e profundo sobre aquilo, vai conviver no centro de memória com documentos que comprovam, por exemplo, o pagamento dos funcionários que trabalham ali, cada qual com uma informação muito específica e pontual sobre aquele funcionário, aquela jornada de trabalho, aquele mês em que ele trabalhou. Então, dentro de um centro de memória, nós vamos ter como uma das características esta convivência de documentos que têm densidades diferentes de informação. E tem matrizes distintas também que aparecem no centro de memória. Então, nós vamos ter uma documentação, a matriz que eu estou chamando de número 1, que seria a documentação que é acumulada pela própria instituição, quer dizer, os documentos de arquivo, aqueles que são decorrência do funcionamento da instituição com as suas atividades e rotinas próprias. Portanto, essa matriz vai estar ali presente e vai conviver com outras matrizes que estão aí mencionadas. A segunda matriz, que eu estou chamando de uma matriz fabricada ou colecionada pela instituição, é porque ela escapa daquilo que seria o natural de uma produção arquivística. E eu vou dizer aqui coisa, depois, se vocês quiserem discutir mais detalhadamente, se a gente olhar os arquivos institucionais, eles quase não têm, eles praticamente são os arquivos das atividades e-mail. As atividades finalísticas da instituição geram documentos que muitas vezes não são guardados nos arquivos, porque saem da instituição. Eles ficam fora da instituição. essa é uma outra coisa para a gente um dia também discutir. Mas, muitas vezes, o esforço de criação de um centro de memória, que em geral acontece nas instituições em momentos de comemoração, eles se deparam com uma realidade triste às vezes, porque eles querem comemorar os 50 anos de funcionamento da instituição, só que eles não têm nada para mostrar daquilo que eles produziram ao longo desses 50 anos. Por quê? Eles produziram alguma coisa que foi vendida no mercado, não ficou nenhum exemplar. Ela não foi feita para ser retida como documento, ela foi feita para sair da instituição. Então, muitas vezes, esta situação de ter que mostrar o que fez a instituição ao longo daqueles 50 anos, faz com que muitas instituições procurem garimpar aqueles documentos que não eram documentos típicos de arquivo e nem foram naturalmente conservados, mas foram produzidos por ela. Antônia Herédia, que é uma arquivista espanhola muito conceituada, ela era de opinião, numa discussão que nós tivemos, de que, por exemplo, as teses numa universidade, elas não eram documentos de arquivo. Então, o que era documento de arquivo para ela, estritamente de arquivo? Era a ata da defesa da tese, as notas que foram atribuídas ao candidato, a banca que se constituiu, enfim, há uma série de documentos que provam que aquilo foi realizado, mas a tese em si, ela foi feita para correr o mundo, para sair da universidade, ela não era para ser retida como prova de que ela foi feita, e ela comparava, porque nós todos, ao fazer o sistema de arquivo nas universidades, nós sempre consideramos que um exemplar de cada tese deveria ser guardado como um elemento de prova dessa produção acadêmica, como até está nas regras das próprias universidades, guardar. mas ela dizia, pois é, só que vamos mudar de exemplo, uma fábrica de caminhão, ela não guarda nenhum caminhão como amostra daquilo que ela faz, quer dizer, ela pode ter, os documentos de arquivo numa fábrica de caminhão são o contrato com o engenheiro que bolou, os desenhos que foram projetados e depois escolhidos para poder compor o, a compra do material, a comercialização, etc., quer dizer, é circunstancial e, portanto, não é, não faz parte dessa engrenagem natural de conservação do documento de arquivo, o produto final das atividades desenvolvidas pela instituição público-privada. Então, se a finalidade é a educação, no caso de uma escola, ela não sai de nenhuma forma documentalmente, o que nós temos é o registro das notas que foram dadas para aquele aluno, o programa que o professor fez, etc., a instrução e a educação, que é algo abstrato, ela está fora, ela não está representada documentalmente. Então, ela quis, Antônia Heredia, ela sinalizou também algo importante para a nossa reflexão, porque nas entidades, de um modo geral, nós não temos a representação da atividade finalística completa que foi realizada. Nós temos os meios que foram empregados para que aquilo se realizasse. Mas a realização final, e eu falo até mesmo de coisas muito simples, por exemplo, uma entidade cultural que faz espetáculos, ela monta espetáculos, então, provavelmente, ela tem no seu arquivo uma sondagem de opinião dos espetáculos anteriores para dizer qual seria o mais interessante fazer, a contratação dos atores, o aluguel do teatro, enfim, ela vai ter uma série de elementos que circundam a realização, mas ela não tem o cartaz que foi feito, o programa que foi impresso, ela não tirou fotografias do espetáculo. Por quê? Porque isso não era documento de arquivo, porque não era elemento comprobatório para esse funcionamento. Então, o que nós vamos ter nesses centros de memória, quando eles se constituem como algo diferente do arquivo, uma primeira coisa importantíssima são os documentos que retratariam essas atividades finalísticas, que não ficaram representadas. Eu tenho o layout do cartaz, paguei o profissional que fez, mas o cartaz mesmo, ele foi feito para ser afixado nas... Ninguém guardou nenhum exemplar. Não tinha regra para guardar alguém. Ah, tem um funcionário lá que é mais cuidadoso, guardou por acaso. Quer dizer, então, esta representação do funcionamento da empresa, ela tem um limite dentro do arquivo, que é o limite das atividades, principalmente, instrumentais. As finais, o resultado final, ele não aparece porque ele não é documentado como uma lógica própria. Então, este material, essa matriz segunda, ela vai ter, por exemplo, iniciativas da própria instituição, ela vai fabricar, ela vai, por exemplo, desenvolver um trabalho de história oral para poder ver quem é que se lembra, como é que foi. Então, pega os velhos funcionários, entrevista, faz um projeto para poder cobrir as lacunas de uma trajetória que não ficou documentada, porque não ficou, porque não era para ficar também, não é, porque é um mal, mas vamos dizer, é uma realidade que nós percebemos nas instituições. E ela, então, passa até a aceitar os arquivos pessoais dos antigos funcionários, quem sabe, fulano guardou lá o programa daquele espetáculo que nós fizemos, o Sesc Memórias lá em São Paulo, que está desenvolvendo uma série de iniciativas para recuperar o que foi a própria trajetória em termos documentais, é uma verdadeira escavação que eles fazem para poder recuperar coisas que não ficaram registradas nos arquivos normais. Então, essa segunda matriz de composição de um acervo que vai ficar heterogêneo, ela é das coisas que a própria organização, numa certa altura, assume como uma tarefa sua, olha, preciso completar, não tenho documentos, e dentro das organizações em geral, isso aí entra como parte de marketing também, então eles prezam muito esta questão. Existe aí uma, deixa eu voltar, e a terceira é de fontes externas. Lembrem-se que quando, naquele exemplo do Centro de Memória do Café, eles dizem, bom, interessa para nós uma série de coisas, de outros arquivos e também de coisas que nós não temos, mas que são referências existentes fora e que podem ajudar a entender o fenômeno da cultura cafeeira, e isso nas organizações é muito comum também, quer dizer, para sobreviver como organização, eu preciso ter um controle quase que diário do movimento da Bolsa de Valores, por exemplo, então, não sou eu que tenho que fabricar dentro da organização esses indicadores, eles existem em outras instituições, mas eles têm que ser mobilizados pela organização quase que diariamente, e eles são os tais, é uma outra matriz, é uma matriz externa, que eu não vou colecionar e fabricar, eu vou utilizar as informações produzidas por certos indicadores dentro da área em que a organização atua. Isso, é só essa, eu peguei isso como exemplo, quer dizer, daquilo que identifica um centro de memória e o distingue de outras instituições, a primeira delas é um acervo caracterizado por essas matrizes distintas, portanto, ao trabalhar com os documentos, que ali estão, eu preciso ter muito claramente essas proveniências todas para distinguir os documentos a partir desses referenciais. Então, o que é acumulado pela instituição, que é a matriz número um, eu vou ter que indicar para tratar dessa documentação, eu tenho que ter uma tabela de auxiliar nessa minha identificação, que me diga que aqueles documentos vieram, aqui são exemplos, vieram do departamento de finanças, vieram da coordenadoria de marketing, eu pus aqui qualquer coisa da filial do Rio de Janeiro, lembrando que as grandes organizações hoje sequer estão concentradas no mesmo espaço. Então, esta primeira matriz, que é aquilo que a própria instituição produz e que compõe esse centro de memória, tem que ter uma tabela muito bem feita de todos esses pontos de onde vem a documentação. E aí, nós vamos ter uma abordagem, podemos optar por uma abordagem funcional, podemos optar, quer dizer, nós temos que controlar esta tabela de origem de forma muito criteriosa para que não se percam esses referenciais, que eles são superimportantes. No caso da matriz 2, quando eu falei para vocês que aquilo que a empresa coleciona, ela vai atrás, mais por iniciativa dela, vejam aqui, é uma hipótese de uma tabela, quer dizer, uma tabela em que eu tenha dentro dessa matriz, por exemplo, eu tenho lá o arquivo do fulano de tal que foi doado em tal data. Então, alguns documentos que estão lá no centro de memória, eles estão porque eu fiz uma campanha entre os antigos funcionários e consegui documentos de fulano e aí eles têm esta referência, eu tenho que ter esta referência muito clara. Ele não se confunde com os documentos orgânicos da empresa, mas eles acrescentam a esses documentos importantes e significados. Eu posso ter um depoimento de fulano em um projeto de história oral, eu posso ter uma tabela de amostras, etc. Aqui, essa tabela, esse exemplo 3, eu me baseei muito num trabalho que causou bastante polêmica na área arquivística da Helen Samuels, porque essa arquivista norte-americana, ela trabalhava no arquivo da universidade e percebeu que a universidade não documentava tudo aquilo que poderia ser importante para ela. então, ela faz esse gesto em relação àquilo que a gente poderia dizer, é um gesto típico de centro de memória, porque ela diz muitas coisas que são importantes para esse autoconhecimento da universidade, para que ela possa adotar novas estratégias e sobreviver melhor nesse mundo, não eram rotinas produtoras de documentos. Então, ela propõe que se façam certos registros que não existiam, isso causou uma polêmica porque, então, aquela naturalidade que nós sempre utilizamos para definir os documentos de arquivo deixou de existir nesse caso, porque ela dizia, como é que ninguém nunca faz uma pesquisa de opinião dos alunos que entram depois quando eles saem, quer dizer, para ver isso. Ela queria instituir a criação de certos documentos que não eram uma iniciativa, digamos, da própria direção da universidade, mas dela como documentalista. Então, essa estratégia que ela chamava de estratégia da documentação foi algo muito polêmico na área. Quer dizer, ela vislumbrou essa necessidade dentro de uma instituição que já não é o arquivo propriamente, mas um centro de memória, em que nós temos que ter iniciativas determinadas. Então, nós vamos fazer uma exposição, então eu vou fazer a cobertura fotográfica, filmográfica daquela exposição para poder levar para o centro de memória. Então, é uma ação não passiva, como é, tipicamente, de arquivo, mas fica dentro dessa segunda matriz, que é aquilo que vem por iniciativa da própria instituição, mas que é coletado fora, ou é fabricado por nós, sem aquela naturalidade do funcionamento rotineiro da instituição. Então, é uma quebra de rotina, mas em função dessa postura memorial que agora vai também conviver com as outras posturas documentais. então, seria um exemplo daquilo que nós podemos fazer dentro dessa matriz 2. Mas o quarto item que eu dei como exemplo, pode parecer um pouco estranho a palavra documentarização, isto se reporta a um fenômeno que tem acontecido hoje, sobretudo com o advento de meios eletrônicos de comunicação, o que acontece nas grandes empresas? Nós temos uma série de setores que se comunicam com seus membros por meio de redes informatizadas informatizadas sem que esse material e essas decisões passem para o papel de uma forma estável. Quer dizer, são grupos que discutem quase com muita autonomia, e isto tem sido já objeto de vários autores preocupados com a não existência de documentos nesses sistemas, pequenos sistemas que existem dentro das organizações, em que este intervalo entre o ato de discutir chegar a uma conclusão e o do registro não oferecem uma descontinuidade como acontece com todos os documentos. Então, o que alguns autores teóricos da área da administração propõem hoje? Que esse material se transforme em documento. Por exemplo, numa discussão para tomar determinadas decisões em um segmento da organização, este grupo não transforma as suas decisões em um documento estável. Aquilo continua a existir como grupo e este material que é feito não mais no suporte-papel, isso também contribuiu para que as pessoas achassem que todo material, todo documento digital não fosse nem documento, então começa também com essa ideia, mas a ausência de documentos nos moldes tradicionais. Então, hoje, estou em um movimento de alguns teóricos em prol desta, do que eles chamam, eu não sei se a palavra foi bem traduzida por mim, documentarização das discussões, seria documentação mesmo, mas eles usam a outra palavra para poder chamar mais atenção, eles não usam a palavra documentação, seja em inglês ou francês, mas eles falam desse ato de documentar, de registrar para que aquilo fique consignado dentro de algum registro, e-mail digital ou não, mas que aquilo se transforme em alguma coisa que possa ser recuperada depois. Porque o problema é esse, não é o controle que você vai ter sobre aquele grupo, mas a possibilidade de usar as decisões que esse grupo tomou como ponto de partida para outras decisões, quer dizer, seria um lastro que não fica criado em lugar nenhum. Então, esse é um fenômeno de desagregação que é meio paradoxal, quer dizer, numa situação que você tem uma comunicação plena com todas as pessoas em lugares os mais distantes e, ao mesmo tempo, você tem também a perda dessas informações, desses registros, em grande parte nas áreas mais especializadas. Isso acontece ainda por cima. Bom, enfim, são iniciativas que a própria instituição teria nessa segunda matriz. e a terceira matriz, bom, aqui eu já... A terceira matriz que seria aquela das coisas que estão fora e que nós precisamos para poder sobreviver. Então, uma empresa determinada, ela precisa do índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, do IGP, por exemplo. Então, ele é um indicador que existe fora, mas que tem que estar o tempo todo acoplado àquele conjunto de informações que aquela organização, através do seu centro de memória, precisa ter à sua disposição. Não só ela tem que ter os seus documentos todos passíveis de ser sistematizados a partir de procedimentos até estatísticos e quantitativos, de modo a produzir também continuamente indicadores, como também usar indicadores externos, que não somos nós a produzir dentro da organização, mas utilizar isso com muita frequência. Então, coloquei aí alguns exemplos. Essa busca de eficácia, que seria o mote principal desses centros de memória, teria que contar com esses indicadores e com um tratamento sempre e contínuo de mensuração das informações que ele tem nos seus próprios arquivos, e a grande dificuldade nisso seria a de propiciar a todo e qualquer material, de qualquer que seja a matriz, um uso imediato, um uso que possa responder a uma série de demandas da própria instituição. Então, se nós tivéssemos que olhar para esse acervo, nós vamos encontrar coisas com graus de concentração de informação muito diferentes. Aí é uma observação interessante de 1956 do Schellenberg, que é uma referência na área de arquivos. Ele diz que há documentos que têm informações concentradas. Então, entre um cartão de ponto e uma folha de frequência mensal, quer dizer, um grau de concentração maior daquelas informações, esses elementos, eles são uma característica dos documentos rotineiros de qualquer organização, e, portanto, todos eles são passíveis de um tratamento. Eles têm a sua importância, não medida pelo grau de concentração, mas pelo grau de precisão que nós podemos ter com todas essas informações. Então, não é porque a informação é sistematizada e concentrada que ela é melhor. Esse processo de concentração, ele, em geral, induz a equívocos. No momento que nós aplicamos uma contagem ali de coisas, nós podemos errar. Então, dentro de uma organização, num centro de memória, não existe essa, não existe uma valoração daquilo que é mais concentrado. Então, tanto o documento que tem poucas informações sobre uma realidade muito pequena, quer dizer, um único funcionário, por exemplo, e aquele que sistematiza, não existe, assim, necessariamente, uma importância atribuída a um em detrimento do outro. Eles são, eles podem ser mobilizados por razões diferentes e de formas diferentes. Então, eles vão conviver dentro do centro de memória da mesma maneira. As escalas de abordagem que nós vamos poder aplicar também num centro de memória, elas vão, elas podem ser unitárias ou cereais, nós podemos, nós temos que prever essas possibilidades sempre. Imaginem o tipo de banco de dados que nós temos que ter num centro de memória para mobilizar todo esse material. Realmente, esse que é o ponto mais difícil de acertar. Um tratamento único para todas essas informações, com essas diferenças todas, essas matrizes todas. E também equacionar essas duas coisas que são também um outro polo de tensão dentro da prática documental, que é a relação entre contexto e conteúdo. No caso dos documentos de arquivo, eles valem muito mais pelo contexto. Eles provam o contexto. Eles provam o que está fora do documento. Eles são prova da atividade que deu origem ao documento. Mas nós usamos os documentos a partir do conteúdo e ele é um elemento limitador. Eu selecionei uma frase de uma arquivista australiana. Embora ela fale de documentos pessoais, esta relação que ela estabelece entre o contexto e o conteúdo, eu achei que foi muito feliz. Então, por isso que eu pus a frase dela. Então, num centro de memória, com essa diversidade de matrizes que nós vamos ter dentro desse acervo heterogêneo, para que ele possa ser utilizado, ele vai ter que dar conta dessas duas dimensões que esses documentos têm. E elas são dimensões muito delicadas, muito sofisticadas e de difícil administração também. Mas elas são um elemento que distingue o caráter probatório dos documentos de arquivo, a partir desses contextos, e eles também limitam o entendimento do conteúdo. Nós vimos nesse quadro aqui como existe uma autonomia de sentido num livro fechado, por exemplo, a tese. Ela tem realmente um sentido que não é relacionado com outros documentos, mas não é só isso. Se eu tiver que fazer uma decomposição dos assuntos de que trata a tese, o que vai me limitar nesse entendimento, nesse desdobramento, que ela vai ter, é o contexto em que ela foi produzida. Então, o fato de ser uma tese acadêmica, ela possui, portanto, elementos que me dizem quais são os limites desse trabalho pela própria configuração que ele assume enquanto produto de um tempo, de regras acadêmicas, etc. etc. Então, o fato de essa frase final dela, o valor informativo é sempre dependente do valor probatório, é muito interessante e muito pouco considerada pelos historiadores. O historiador pega um documento qualquer, seja de arquivo ou não, ele vê lá o conteúdo e já afirma alguma coisa categórica sem levar em conta a maneira como aquele documento foi produzido e surgiu. Então, isso leva a uma série de anacronismos e outros erros exatamente porque existe um parâmetro para o uso da informação. A verdade é essa. E o que acontece no centro de memória? Estou terminando, vocês já devem estar meio cansados, mas o que acontece nesse centro de memória? o que hoje uma literatura que não vem da área de arquivos para tratar disso, mas é uma literatura que vem da administração e que se apega aos neologismos como o último grito da moda? Então, nós hoje falamos, quer dizer, hoje para lidar com o centro de memória é a gestão do conhecimento, porque as pessoas acham que o que tem lá dentro é conhecimento. Já há uma deturpação da própria palavra. Conhecimento é processo, não é produto. E, na verdade, olhando todo esse material que eu não vou nem entrar muito em detalhe porque vai cansar vocês, é como se houvesse então uma outra área que não é mais a área do arquivo nem dessas outras formas tradicionais de abordar aquilo que se converte em um documento, que vai tratar daquilo que é estratégico para a empresa, que seria então a gestão do conhecimento. Na verdade, quando se leva em consideração os fundamentos desses neologismos todos, do que nós estamos tratando? Na verdade, nós temos num centro de memória documentos com densidades informacionais diferentes, nós temos, vamos dizer, a tese que é feita sobre um conhecimento ultra especializado, ele está lá junto com outros documentos, relatório de produção, uma coisa mais limitada, enfim, todos eles num centro de memória, eles não são conhecimento, eles são, o centro de memória, ele existe para propiciar um conhecimento, quer dizer, ele é um centro de documentação, na verdade. tudo que existe ali é um conhecimento que se pode ter a partir daquilo para gerir aquela empresa ou para fazer projetos para o futuro e para manter a concorrência, enfim, para sobreviver no meio do mercado, há uma série de razões pelas quais eles existem, mas o que seria o coração desse organismo que nós chamamos de centro de memória não é a capacidade de evocar o passado como poderia parecer para alguns, porque a palavra memória está muito mais identificada nesse caso com uma capacidade de armazenamento, com esse sentido novo que memória teve a partir da informática. é uma central, é um armazém central de informações que podem ser utilizadas em favor da empresa, daquela organização, seja ela qual for, pode ser até para órgãos públicos, a gente pode falar isso também, não só para organizações comerciais. Então, tudo que está ali ofereceria a rigor em diferentes graus e de diferentes maneiras material para que esta organização possa sobreviver num mundo cada vez mais competitivo e com milhares de percalços em termos de sobrevivência da própria entidade. Ou seja, esse centro de memória não é um centro de conhecimentos, os conhecimentos não estão ali. Nem a tese que tem a pretensão de ser um conhecimento acabado sobre alguma coisa, ela não é também. O fato dela estar ali é porque ela é também um subsídio possível, entre outros, para que se tomem decisões em relação àquele organismo. Portanto, tudo que está dentro desse centro de memória, seja até mesmo aqueles da terceira matriz, aqueles elementos que nós vamos buscar fora, mas que vão ser mobilizados pelo centro de memória, tudo isso, na minha opinião, é documento, ou seja, é o material pelo qual nós podemos conhecer algo a partir dessas reflexões que nós fazemos. Então, eu diria que no centro de memória, tudo que ali está, está com esta condição documental, a condição de oferecer, dependendo das perguntas que nós fazemos a esse material, oferecer elementos para a obtenção de respostas. Uma vez produzidas essas respostas, elas se tornam documentos e têm que ser arquivadas para que elas permitam também responder a outras coisas no futuro. Quer dizer, a qualidade desse material, o grau de profundidade que ele pode alcançar entre uma notícia de jornal e uma dissertação de mestrado ou de uma ficha de prontuário funcional, não existe diferença. tudo que está ali é o que pode ser utilizado dentro de uma estratégia de sobrevivência e de prospecção para o futuro. Quer dizer, as próprias relações temporais, elas existem na medida em que elas fortalecem o presente e o futuro da instituição, o próprio passado a serviço desta realidade. não é assim nem para o saudosismo, porque existe um discurso todo cristalizado de que o passado é bom porque dá uma identidade, as pessoas têm sentimento de pertencimento, tudo isso é muito lindo, mas na prática não é assim o forte desse centro de memória. Quer dizer, ele existiria se funcionasse bem, porque também essa é uma hipótese que as pessoas estão tentando resolver, se ele funcionasse, ele seria realmente a possibilidade de sobrevivência e de uma mobilização de informações a partir desse material documental que vai continuamente oferecer respostas a esse trabalho. Então, o centro de memória, que é considerado então um centro estratégico de gestão do conhecimento, ele nada mais é também, na minha opinião, do que um centro, do que um arquivo ampliado de um conjunto de acervo híbrido em que as coisas serão tratadas respeitando suas características originárias, mas convergindo todas elas para este autoconhecimento da própria organização, que é a condição para que ela continue a existir. Então, gente, é isso. Não sei se eu falei demais, se vocês querem perguntar. Eu tentei fazer uma coisa mais abreviada para apresentar para vocês, mas não sei se foi bom ou não. Obrigada. Foi ótimo. Eu adoro a parte dos detalhes. Eu até falei para a Celina, gente, ela não vai... Você fala assim, eu não vou falar nos detalhes. a parte mais divertida são os detalhes. Então, fica para uma próxima só para os detalhes. Eu só queria aproveitar que eu não mencionei, a Ana acabou de lançar um livro com a professora Silvana Goulart, Centros de Memória. Aqui no Rio de Janeiro está a venda na livraria Argumento, mas o Sesc, no site do Sesc, também pode se pedir online. Vamos abrir, então, para os debates. Quem estiver interessado? Tá, Celina, peraí, anota para mim. Celina, Roseli, Bruno, mais alguém? Rogério e Bruna. E Ana Pessoa. Depois, dependendo do horário, a gente faz uma outra rodada. Oi, Ana. Eu queria só fazer um comentário com relação ao exemplo que você deu do Centro de Memória do CNPq. Ele foi criado justamente dentro daquilo que você abordou. Um grupo do CNPq queria criar um centro de memória porque é um nome mais charmoso, etc., etc., mas isso não foi feito em detrimento do arquivo. O CNPq sempre teve um arquivo central em Brasília e continuou funcionando o arquivo central e o centro de memória. Isso é... Não sei se tem alguém aqui do CNPq. Isso é uma confusão lá entre eles também, porque o que vai para o arquivo é o que fica no centro de memória. E eles não têm qualquer ligação de subordinação. O centro de memória está ligado a uma atividade finalística da instituição e o arquivo central ligado à administração. O arquivo central continua fazendo seu papel de recolhimento, de avaliação, eles estão trabalhando em elaboração e o centro de memória continua fazendo algumas coisas que eles mesmos se questionam porque eles precisavam existir. São decisões políticas que são tomadas e a instituição mesmo sofre com suas decisões. Ele jamais constituirá um centro de memória nesse outro sentido, de um órgão que é capaz de mobilizar todas essas informações. Mesmo tendo dividido o seu acervo, uma parte chega no Rio, outra em Brasília, isso não impediria que esse material fosse tratado da mesma forma e que pudesse ser utilizado. Mas o que prevaleceu? Aquela ideia antiga. O antigo vai formar o histórico, ele fica apartado do dia a dia, ele não vai entrar nesse conjunto. Embora, no discurso dos arquivistas, o que aparece? Ah, que o arquivo é importante para a tomada de decisões. Eu quero que alguém aqui me diga quem é que usou o arquivo ou essa coisa mais antiga para tomar decisões. Existe um palavrório todo bonito que nós falamos, mas que, na verdade, não funciona. Porque, para funcionar uma coisa dessa, não poderia haver essa ruptura e essas coisas tinham que ser tratadas de maneira uniforme para que essas questões e essas decisões que nós precisamos tomar eventualmente mobilizassem esse conjunto completo. Porque, às vezes, a resposta não está no que aconteceu ontem. Aliás, a Angélica Mene Haritz, que é uma arquivista alemã, ela diz, quer dizer, a memória da instituição, ela tem uns artigos que falam isso. É a rotina, não são as atividades excepcionais, não é aquele relatório de inspetoria que foi feito, não. A memória é a rotina e o passado da instituição é aquilo que aconteceu há cinco minutos ou há cem anos. Ela tem um texto interessantíssimo em que ela fala, ela coloca no mesmo plano de passado de coisa que não está mais presente, mas que é fundamental para poder a instituição continuar ou encontrar caminhos, não está nas consultorias especializadas, nos textos discursivos, nas teses, nas rotinas. Então, quando ela... Acho que a gente teria que explorar um pouco mais esses conceitos para poder chegar a uma... a compreender melhor o que seria, de fato, um centro de memória. Vicente. Bom, Ana, primeiro dizer que... Deixa eu sentar para cá. É muito densa, não é? Essa palestra. Nossa, mãe, tem que estudar muito. Mas, achei interessante a coincidência do que você falou com essa coisa do modernismo, do que é fashion e que acaba, infelizmente, caindo nas áreas de estudo, de conhecimento. O Yorland, que é um estudioso da ciência da informação, ele fala que... Começou a se usar muito o termo informação em detrimento de documentação. Ele fala que a definição persuasiva... Eu gostei muito desse conceito, que é a definição que quer persuadir que aquela sua área é importante, já que ninguém a vê, já que ela tem uma, infelizmente, uma certa invisibilidade social. Então, as pessoas... E foi o que aconteceu com a gente. De repente, começou a informação arquivística, informação arquivística e tudo era informação porque essa coisa de persuadir que a área é importante. Sobre essa coisa da tese, eu achei muito interessante porque, tem uns anos atrás, eu saí fazendo um questionário por minha conta com os professores. fiz mesmo com a Antônia Herédia, com o Liançon, San Juan, fiz com... Mandei perguntas para vários durante. A minha intenção era exatamente esse limite do documento arquivístico. Aí a tese quer dizer, seria, sim, um documento arquivístico porque, por meio dela, você chega ao título. Então, eu ouvi essa... Eu achei isso muito adequado. você tem as notas do aluno. Desde que o aluno faz o concurso, ele é aprovado, tem... No final, ele tem que fazer a tese, senão ele não chega ao título. Então, ela seria um documento arquivístico, mas que nada impediria também que ela fosse também considerada um documento bibliográfico, como acontece na Austrália, com os sites. Os sites na Austrália, eles tanto podem ficar no Arquivo Nacional da Austrália como na Biblioteca Nacional. Eles chegaram a esse acordo. e é totalmente diferente do carro, que é uma pergunta que já me fizeram em palestra lá em Belo Horizonte. A fábrica de pregos e parafusos, o parafuso não seria um documento arquivístico? Então, eu acho que a diferença é que ele é um produto, não é um meio pelo qual você vai registrar uma atividade, no caso de você receber o título de mestre ou doutor. O carro também seria um produto. eu achei essa discussão, infelizmente, eu não levei isso adiante, mas eu achei isso bem, é uma coisa assim, que eu acho que a gente precisava explorar mais, esse limite do documento, isso aqui. E aí, quando você vinha falando, até um certo momento, eu entendi bem, achei que eu estava entendendo bem, que uma coisa é o centro de memória, como tudo é documento, mas não documento arquivístico. É isso? É isso. Porque aí você pode ter os objetos. Em geral, no centro de memória, que a gente diz, agora tem material museológico aqui, não, ele tem documentos que são artefatos, sem nenhuma inscrição, e aí eles decorrem desse gesto de atribuição de sentido, quer dizer, ele passa a ter um sentido simbólico, você tem aquilo que não nasceu para ser documento, quer dizer, você recolhe no centro de memória porque ele ilustra um procedimento. A Secretaria da Fazenda no Estado de São Paulo, ela, quando foi construída, era uma espécie de modelo de secretaria, era a secretaria, todo mundo tinha inveja da Secretaria da Fazenda, que era a rainha das secretarias, porque tudo lá era mais moderno, mais, enfim, tudo de uma racionalidade em todas as coisas. Então, eles, os objetos que, de mobiliário da própria secretaria, eles eram confeccionados especialmente para aquilo. Então, quando, anos depois, resolveram mudar todo esse mobiliário, uma ou outra pessoa lembrou de guardar aquilo que tinha sido fabricado, mas também foi assim, por alguma razão, alguém mais apegado, viu que aquilo tinha um significado. Então, guardaram algumas coisas e outras jogaram fora. Quer dizer, ninguém... E aquilo ficou dentro do centro de memória, sem nenhum contexto. Quer dizer, um centro de memória, ele teria esse material simbólico, ele poderia ter esse material simbólico, que muitas vezes vem nos arquivos pessoais. Então, o antigo funcionário, ele doa o material, o arquivo dele para a instituição e, no meio das coisas, vem. Vem alguma coisa que não é o material de escritório, a máquina de escrever, porque, hoje em dia, o pessoal nem sabe mais o que é folha, papel carbono. Aquela parte de... Não sei se vocês já viram, acho que ninguém viu, nem eu vi, eu sabia que existia, mas nunca vi. Aquelas gelatinas para fazer a parte de contabilidade, sabe? aquela... Era uma coisa que você passava um rolo. Aquilo era usado no serviço público. Então, nós perdemos a memória desses equipamentos. Até tem uma tese de uma americana que saiu há pouco tempo sobre os utensílios todos que eram usados nas repartições públicas, porque foram coisas também que foram sendo substituídas gradativamente que se perdeu a memória. Então, neste centro de memória, haveria também espaço para documentos. Esses documentos que, para poder dizer alguma coisa para nós, têm que ser muito bem contextualizados, tem que estar muito claro o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali. A Unilever, que é o que diversifica, começou com a fábrica de sabonetes lá em uma cidade do interior de São Paulo, que hoje é dona de... N marcas, vocês não podem imaginar o que eles têm. Eles têm uma coisa que eles chamam de museu, onde todo o material de marketing, que é o que, em geral, vai para esses repositórios, quando eles falam em centro de memória, as embalagens que utilizaram, eles preservaram isso. Então, quase como se fosse um cartão de visita deles. Então, eles exibem aquilo como parte quase da sua própria identidade, uma história muito movimentada, difusão de várias empresas e tal, que eles têm desde o sorvete que bom, acho que hoje em dia, até outras coisas mais, coisas muito conhecidas de nós. mas eles guardam em vólogos coisas, latas que eles usaram para embalar, coisas que eles foram extraindo desse... Casualmente, até, sem nenhum plano determinado na altura, mas que sobraram, enfim. Então, eu acho que... Bruno Delmas, ele tem um exemplo muito interessante desse livro dele, ele fala da... acho que da L'Oreal de Paris, que guardava os perfumes que fazia, todos eles. E, numa questão judicial, que foi... que eles tiveram com uma outra fábrica, aquilo que eles tinham guardado, os próprios perfumes, foram uma prova importantíssima para eles. E não era documento de arquivo também, porque fazia parte dessa coisa que eles faziam para vender, mas eles tinham as formas e guardavam os frascos. E aquilo acabou sendo fundamental numa pendência judicial milionária que eles iriam enfrentar, e aquilo serviu de prova. Então, nós temos... O centro de memória é aberto para esse tipo de coisa. Ele tem um pouco essa ambição. Eu não chamo de museu porque faz parte da reserva técnica. Nós podemos expor aquilo ou não. O museu é... é uma outra... não sei se tem alguém aqui de museu, mas é... Na verdade, a instituição tem artefatos, coisas até naturais, cujo sentido tem que ser muito bem explicitado. Ela não se sustenta sozinha. Se você perde a identificação, nada disso sobrevive. então... Exatamente, é isso mesmo. Então, vamos cortar um pouquinho porque a primeira rodada tem uma fila... Ah, tá, desculpe. Tá, tá bom. Você já falou, tem que se mudar para o Rio de Janeiro. Tá bom. Eu mudo mesmo. Boa tarde. A minha questão era justamente relativa a isso que foi perguntado. Acho que até você respondeu boa parte do que eu ia perguntar. Quando você abordou o posicionamento da Antônia Herrera, com relação à tese, comparando com a questão do caminhão, isso me remeteu ao texto do Delmage também, no Arquivos Paraquê, diretamente. E justamente também com uma questão da qual eu participo, qual eu vivencio no trabalho. Eu queria te fazer uma pergunta. Considerando onde eu trabalho, nós temos emissoras de televisão e rádio, e nós produzimos documentos sonoros para as rádios, tem vários suportes desses documentos, e documentos audiovisuais também, por causa da televisão. Esses, no caso, eu enxergo pacificamente como documentos de arquivo, da atividade FIM. Isso, para mim, é super tranquilo. Até acho que a senhora concorda. Mas, com relação, por exemplo, a um microfone que nós guardamos à época da antiga Rádio Nacional, e aí eu considerei essa questão do Bruno Delmas. Que tipo de documento é esse? Sendo os documentos audiovisuais, sonoros, arquiviscos, tranquilamente. Mas, e esse microfone que a gente dá tanto valor, que pretende expor em algum momento, que tem ligação com todo aquele contexto ali? Mas, como é que eu justifico e conceito o tipo de documento que ele vai se tornar? Ou dentro ou fora de um centro de memória? Eu queria te perguntar isso. Eu acho que ele vai ter um... O Bruno Delmas até fala, tem documentos que são de origem e outros de destinação. Ele vai ser um documento de destinação. Quer dizer, você atribuiu um sentido documental a ele, ele prova uma forma de transmissão que se usou numa certa época. Esse foi o gesto feito por quem separou o microfone para compor o centro de memória. Então, ele é um documento não de nascença, quer dizer, ele é um documento por atribuição. O Delmas fala, é um documento de destinação. Não acho que não é nesse texto, é num outro que ele tem, que ele fala dessa diferença. Então, esses documentos, esses objetos, quase todos eles são, porque o documento de arquivo típico é escrito e com os equivalentes do escrito. O falado, por exemplo, ele é também. ele é uma modalidade de registro similar. Ele corresponde à fala da pessoa escrita e oral. O audiovisual reproduz a cena, então, ele também tem uma característica própria de todas as linguagens, tirando esses artefatos, a realia, como dizem os bibliotecários. A mais obscura de todas é a fotografia. A fotografia, apesar de toda a aura com que ela foi inventada como de captura do real, é aquela que se descontextualiza quase que imediatamente. Então, os grandes conjuntos fotográficos que estão fora de contexto, nunca foram contextualizados de forma nenhuma, eles são quase que perdidos. O efeito documental dessas fotos é quase zero, até porque eles ficaram separados dos outros conjuntos. Então, uma das práticas que nós temos, infelizmente, é essa. Documentação fotográfica fica num lugar, quer dizer, ela já ficou separada de todo o resto que a acompanhou, que dá sentido a ela, porque a imagem não fala, não fala mesmo. Então, ela fala muito pouco. Então, a quantidade de instrumentos de pesquisa que a gente vê é que a fotografia ela entra assim, fotografias, sei lá, 10 mil, e aí, como é que nós vamos transformar esse material em documento sem ter essas informações de contexto? Mas, então, acho que neste caso, num centro de memória, a possibilidade de nós termos essas três matrizes, isso acontece em vários outros arquivos, nós temos umas regras na área de arquivos que são muito rígidas, mas eu acho que nós poderíamos contemplar esses outros documentos sem nunca deixar de colocar essa origem, essa matriz. É por isso que eu fiz essa distinção. O mundo, na verdade, da documentação não se divide em fundo e coleção. Esta é a primeira coisa, porque o primeiro problema que nós temos em qualquer projeto descritivo, segundo regras internacionais, é distinguir se é fundo ou coleção. Gente, o mundo arquivístico não é uma coisa ou outra. As pessoas confundem o doador com o fundo, já começa por aí. Quem doa já virou fundo. Às vezes, limpou a gaveta e entregou lá porque se aposentou ou morreu e ninguém sabia o que fazer com aquilo e já virou um fundo também. Lá na Universidade de São Paulo fizeram agora um diagnóstico dos arquivos. A maior parte das coisas é assim. Mas todos eles tratam aquilo como se fosse fundo, como se fosse um... Então, já essa distinção é equivocada. Então, eu acho que é uma outra abordagem que a gente tem que ter sobre essa origem dos documentos. Aqui é uma sugestão. Por isso que, quando a Lúcia diz que é uma parte mais teórica, eu adoraria fazer, que é o que eu quero fazer, uma proposta de descrição que comporte todos esses elementos. Qualquer que seja essa origem que eles têm. Então, é possível fazer isso. não é nenhum problema. É só a gente se desprender um pouco desses cânones que não nos ajudam na área. Boa tarde, pessoal. Tentar aqui fazer três pontos rápidos. Com relação à tese, é uma discussão até boa, concordo, tem parte com a professora onde Nery colocou, com relação a ser um documento finalístico, que faz parte de um conjunto documental que deu origem àquela tese, àquele doutorado, para aquele aluno. E tem um grande problema dentro das universidades. É que, nessa discussão, antes de sair uma tabela de temporalidade das IFES, a gente ainda não tinha isso bem contextualizado. Então, se encaminhava para as bibliotecas e as bibliotecas nunca querem receber nenhum tipo de trabalho, seja TCC, seja dissertação, seja tese. um outro problema em relação às empresas que implantaram aí, na maioria que a senhora coloca a questão do centro de documentação, do centro de memória, as empresas não terem os documentos de atividade de fim. Isso, eu pontuaria isso em, primeiro, realmente é muito difícil resgatar esses acervos dentro das empresas, a gente tem muita dispersão documental, e o segundo ponto seria porque tem empresas que têm um arquivo permanente, então esses documentos de atividade de fim vão ficar mais no arquivo permanente. E o terceiro ponto aí é com relação ao princípio da proveniência, tudo que a senhora colocava eu lembrava de um projeto de centro de memória que nós estávamos trabalhando, que era uma escola fazendo 70 anos, e a gente tentou estabelecer ali as regras, o princípio da proveniência, mas aí chegou uma pessoa que era coordenadora que não era da área e pediu que desestruturasse todo aquele fundo documental, colocando de acordo com o que era mais viável para ela, então, descaracterizando todo esse fundo documental com relação a essa visão pós-modernista, a senhora pode colocar alguma coisa a respeito? Bom, então, já que você falou em visão pós-modernista, eu tenho verdadeiro pavor dessa visão, porque eu acho que a ciência arquivística, já que nós que trabalhamos nessa área, julgamos que fazemos um trabalho pautado por normas e por princípios, temos uma conceituação que atravessou os anos todos, então, acho que, tanto quanto outras disciplinas ou áreas do conhecimento, nós temos com relação a objetividade e a cientificidade do nosso trabalho, temos que ter uma consciência da possibilidade desse conhecimento se ampliar ou retroceder conforme o tempo, como a física tem, então, eu não estou falando, nós não somos o lado frágil desse espectro de disciplinas, como, às vezes, pode parecer. Então, acho que, se a história e as ciências humanas, de modo geral, questionaram, e não foi apenas nesse período mais recente, porque esses questionamentos existem, vamos dizer, eles começam no final do 19 e no início do 20, quer dizer, a ideia de que uma ciência se dá por acumulação, ela não retrocede, então, há conhecimentos que são definitivos, que a gente pode obter, isso tudo foi questionado em vários momentos da própria história, da história, do conhecimento, dessa possibilidade de um conhecimento objetivo, e hoje, o que nós temos, tirando esse período do pós-modernismo, que foi mais uma retórica, porque o mais curioso, para quem é da área de história, olhando o discurso pós-moderno dentro da história, percebe que ele é uma retórica fora da pesquisa, porque mesmo com o presentismo, que foi uma outra crítica na década de 20, do século 20, a escola de Colúmbia questionou todo o cientificismo da escola positivista, então, eles questionaram, dizendo que o conhecimento era, que não poderia haver um conhecimento objetivo e único, portanto, tudo que nós produzíssemos dentro da área de história seria a serviço dos nossos interesses políticos, tratou da mesma forma que se tratou agora também com os pós-modernos, quer dizer, é como se tudo que nós fizéssemos fosse reprodução de interesses imediatos, de ideologias, etc., como se não houvesse um horizonte possível em que nós perseguíssemos algo, uma realidade concreta. Eu digo que é uma retórica porque nenhum dos historiadores que, por ventura, emitiram esses pareceres para ficar também dentro da moda, não ficar considerado ultrapassado ou conservador, continuaram a fazer suas pesquisas de história e, nos seus trabalhos, jamais colocaram na introdução tudo que eu estou escrevendo é fruto dos meus inteiros. Ninguém fez isso, certo? Nem na escola, quando a escola de Colúmbia criticou os positivistas, quando o Crote, na Itália, questionou os positivistas uma outra linha, o Collingwood, na Inglaterra, idem, o presentismo e o relativismo que o próprio marxismo se colocou numa vertente ultra-relativista por alguns autores, então, questionando toda a possibilidade de um conhecimento objetivo, ou seja, a ciência é algo impossível. No entanto, tirar dessa parte retórica, como eu estou dizendo, a produção continuou. as pessoas continuaram a fazer a pesquisa sabendo das dificuldades de você ter, a partir de uma documentação que é sempre lacunar, que é parcial, etc., um esforço, a ciência é sempre esse esforço de superação que a gente tem em relação a um material empírico que precisa sempre ser trabalhado a partir de uma série de critérios, quer dizer, então, se é essa a característica do ato de conhecimento na área científica, no nosso caso, nos arquivos, o que que é, o que que seria fazer ciência dentro da área? É buscar, dentro desse, nós acreditamos nesses princípios, nós temos que buscar a lógica que presidiu a própria acumulação desses documentos. Ao recuperar essa lógica, nós recuperamos também a forma de organização e as funções que aqueles documentos cumpriram. Então, o nosso trabalho, que não é pouco, parece que é pouco, que isso aí é só o que está dado, então nós reproduzimos, não, nós temos que fazer muita pesquisa para poder fazer isso, quando os arquivos estão desorganizados, nós temos que fazer história institucional, então nós somos pesquisadores, então aquilo que, imagino, da nossa área, é que nós somos só aplicadores de regras e não sabemos nada, então estamos lá naquela invisibilidade, como a Roseli também reafirmou, isso não é verdade, quer dizer, nós temos todo um trabalho agora. O contexto que nós buscamos, e é essa a chave do nosso trabalho como arquivistas, o contexto que nós buscamos é o contexto mais imediato da produção. Esses documentos fazem prova não daquilo que eles afirmam no conteúdo deles, mas do contexto que nós conseguimos identificar. Esta relação probatória é de uma sofisticação que poucas pessoas, nem os historiadores, nem os próprios arquivistas, compreendem na sua profundidade. Então, esse aspecto probatório é fundamental na nossa área. Quando os arquivistas pós-modernos colocam que os contextos a que nós temos que prestar atenção são contextos que ultrapassam o contexto imediato da produção, eles derrubam a ciência arquivística. Por quê? Para eles, é o contexto da sociedade, mas pior, é o contexto de uso. Quando o Verne Harris, lá na África do Sul, ele diz, não, os arquivos mudam conforme os usuários vão fazendo uso deles. Onde está isso, gente, na ciência arquivística? Existe isso. É uma aproximação com um discurso que não é da área. É o historiador frustrado que não se conforma de estar trabalhando em um arquivo. Na minha opinião, gente, é isso. É o historiador que acha que é menos trabalhar em arquivo. Então, para isso, ele tem que detonar a própria área e aplicar a nossa área àquilo que se aplicou à área de história que já passou. Quer dizer, foi um movimento tardio esse ainda, ainda fora de tempo, esse de atribuir um relativismo a tudo. Quer dizer, então, o arquivo é sempre... É claro que existem maus arquivistas também, não vamos ser ingênuos de achar que tudo o que nós fazemos é maravilhoso, que tem cada exemplo de... Pelo amor de Deus, a área. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dignificar um pouco a área, eu acho. Mas, então, tem de tudo. Agora, é esse argumento de que o contexto, o contexto de uso, a cada usuário do arquivo, olha um pouco o raciocínio, que outros americanos se encantaram. Até o Terry Cook, que é um arquivista primoroso, um erudito, ele adorou essa... Ele se deixou seduzir também por essa fala e outros. Então, é assim, quer dizer, o arquivo muda cada uso que se faz dele, olha um pouco. Como se nós organizássemos os arquivos a partir desses usos. Nós somos imunes a isso? Por isso que eu acho que também... Aliás, quem eu acho, a mesma Heloisa Beloto, eu concordo com ela. Estudo de usuário é uma coisa que vem da biblioteconomia, que a gente achou lindo aplicar também, mas muda muito pouco o conhecimento do usuário daquilo que nós temos que fazer com os arquivos. Se vocês olharem os arquivos públicos, nem 10% do que eles têm tem sido usado pelos historiadores, agora, numa situação de calamidade, porque eles não sequer entram no arquivo para fazer pesquisa. eles só fazem pesquisa daquilo que está já publicado em algum lugar. Daí é a nossa responsabilidade também, na parte de arquivos, de fazer bons instrumentos de pesquisa. E os instrumentos de pesquisa não são a digitalização selvagem de tudo, é fazer uma análise tipológica e publicar. Então, eu já tenho visto umas críticas nessa área. Eu não sei se estou extrapolando, mas acho que a nossa função é, então, oferecer com um rigor que poucas pessoas alcançam no desenvolvimento das suas atividades, um rigor que envolve pesquisa, envolve um conhecimento que poucos têm da documentação. E onde é que nós estamos aí produzindo sentidos e coisas? Quer dizer, nós evitaríamos isso se nos restringíssemos àquilo que se coloca, que os clássicos colocaram também para a nossa área. É como os historiadores que também, na hora de fazer a pesquisa, eles vão proceder exatamente como o Langlois e o Sainte-Hobo determinaram nos seus manuais. Os franceses jamais deixaram de adotar nos cursos de história, os manuais que Luciano Feve derrubou na sua crítica. Era um conflito de geração, eles tinham que destruir os historiadores anteriores, então fizeram tábula rasa, mas nunca pararam de ensinar como é que faz crítica interna, crítica externa de documentos desde o primeiro ano. Aqui nós, no Brasil, já nem fazemos isso porque nós lemos tudo isso também meio pela superfície, então os cursos de história pecaram, aqui no nosso caso, por essa omissão. Então essa formação clássica era fundamental para a gente fazer qualquer trabalho de história. Então esses argumentos, eles são sedutores, eu não diria que, eu não posso dizer que não são, mas achar que o Derrida falou alguma coisa de arquivo, achar que a palavra arquivo, usada como metáfora por filósofos, linguistas e outros tantos, diz respeito a nós, gente, não podemos fazer essa leitura ingênua dessas coisas, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. E as pessoas mal compreendem essa refinada forma de tratamento dos documentos que é a nossa, que busca o contexto imediato de produção, porque o documento de arquivo ele faz prova disso, gente. A autenticidade nada tem a ver com veracidade, são conceitos distintos. Então, eu acho que a gente teria que estudar bem esses conceitos e se firmar um pouco e fazer uma leitura mais crítica desses arautos da modernidade no arquivo. Que modernidade é essa, meu Deus? Não tem modernidade nenhuma, eu acho que... Desculpe, eu acho que nem respondi a tua pergunta, eu peguei o pós-modernismo, já fiquei nervosa. Obrigada. Tá bom. Antes de passar para a Bruna, a pessoa saiu, só uma coisa. Não, não tem problema, que ela está ouvindo. Você está ouvindo? Tá. É só uma coisa. Você sabe o trabalho, a linha de trabalho que a gente volta. Eu discordo da Luísa Peloso. o negócio dos usuários, né? Não dá. Eu não podia, não podia levar. Pelo seguinte, eu entendo, claro que a gente tem que buscar, a gente busca a estabilidade do arquivo, a estabilidade na descrição, e por isso que a gente precisa entender da descrição com aquela coisa toda que a gente já sabe, você já até falou, como a gente vê a descrição, todo o processo de pesquisa, precisa ser acurado, o nosso trabalho é seríssimo, ninguém tem fio o documento baixinho a só, não tem com o manuagem, isso aí a gente não tem tempo para isso. Mas a questão do uso do usuário, a gente já teve essa conversa, nós boas, né? que eu não pactuo com a linha dos modernistas, mas eu acho que os pós-modernistas que eles trazem a discussão do uso do usuário, não com essa bobagem do Réus que acaba do usuário, não, o arquivo não se recria, a gente tem um arquivo que o nosso trabalho é assegurar aquela estabilidade, assegurar com uma descrição acurada e tal, mas a gente não pode se distanciar do usuário, a gente não pode não conhecer o usuário porque você acabou de falar uma coisa importantíssima, nem 10% do que estão os arquivos públicos é conhecido, por quê? Por que que não é conhecido? Sabe? Será que a gente aqui tem projetos do usuário sistemático e a gente tem feito comparações, por exemplo, a gente observou na sua última levantamento que a tipologia documental passou a ser uma forma de busca para o usuário, enquanto na primeira era 1%, aumentou. Então, a gente vai observando o movimento do usuário e o movimento dele no seu processo de pesquisa. Então, nesse sentido, se a gente mantém esse estudo de forma sistemática, a gente pode melhorar os nossos mecanismos de comunicação com eles para que eles possam usufruir mais dos nossos arquivos. Então, eu acho que a gente precisa talvez esquecer um pouco do discurso pós-modernista e tentar enxergar que o estudo do usuário, o estudo dos usos dos arquivos, ele é uma ferramenta de trabalho, a gente deve se apropriar disso para que a gente possa, principalmente, instituições públicas, que a gente gasta dinheiro público para apresentar acervo, o nosso salário é caro, é para quê? É para o usuário, quer dizer, as exposições que a gente monta, a gente vê o que o usuário tem interesse, a gente tem que observar, porque a gente tem todo esse trabalho primoroso, exaustivo, não é para o nosso deleite, não é para a sociedade. Desculpa, tá, Bruna? Boa tarde. É pelo deleite, né? Você sabe o que é. Então, eu senti falta na tipologia das instituições de arquivos específicos de audiovisual. Aí, eu queria saber se a senhora acredita que os arquivos audiovisuais podem ser incluídos na tipologia das instituições como arquivos, ou se a gente tem que tratar a parte como um arquivo específico. E também, se a senhora conhece algum centro de documentação audiovisual de cinema ou de televisão, algum caso de centro de documentação de memória. Fora o Memória Globo, que esse a gente conhece. É uma referência, o Centro de Memória da Globo, né? Não, olha, eu acho que existem vários centros de cinema, etc. Não existe um arquivo audiovisual. Quer dizer, então, vamos ver o que você está entendendo por aqui o audiovisual. Pode existir um centro de memória e quase todos eles, eles vão ter documentos de gênero audiovisual, que eu entendo o gênero como um tipo de linguagem. como diz o David Berman, ele fala, os documentos que falam e andam, os audiovisualistas chamam assim, achei interessante no congresso que teve sobre só esses documentos audiovisuais. Mas eu acho que não existe o arquivo audiovisual, existe uma documentação audiovisual que pode estar no arquivo, a não ser que você esteja se referindo ao arquivo de uma instituição de televisão, de cinema e de rádio. Vamos dizer, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Record, a Rádio Nacional, elas têm nos seus arquivos documentos textuais, sonoros, audiovisuais, podem ter artefatos e objetos nos seus arquivos. então essa ideia de um arquivo audiovisual, quer dizer, ele inteiro só... Eu estou pensando no Instituto Nacional do Audiovisual da França e também na Cinemateca, não sei se entraria... Eu acho que a... Então eles foram constituídos para abrigar somente... É isso que você está se referindo, então, uma especialidade, uma coleção de um gênero só para o tratamento. No caso da Cinemateca, ela não tem só os documentos audiovisuais e quando o cinema dá imagem em movimento sem som também, que seria dos primeiros filmes, ela não tem só isso, mas, vamos dizer, ela se constituiu como um órgão especializado num suporte, num tipo de tecnologia de suporte. Então essas iniciativas, elas acabam fragmentando um pouco o sentido talvez de algumas coisas, mas, por outro lado, tem a grande vantagem de desenvolver toda uma tecnologia de conservação que é própria daquelas coisas, mas o que aconteceu? Eu não sei bem, a Constituição da Cinemateca foi lá em São Paulo, eles foram, Paulo e Emílio Salles Gomes, eles resolveram fazer um gesto de preservação desse material frágil que era do cinema e aí se constituíram como uma entidade especializada nesse tipo de linguagem. Então, eu não diria que é um arquivo propriamente, quer dizer, eles têm um centro de documentação voltado para um certo gênero. Os museus da imagem do som, que tem aqui também no Rio, lá em São Paulo também, o que eles foram criados com essa problemática? Ou seja, vamos preservar aquilo que não é preservado. já começa, eles vêm atender a uma prática já equivocada anteriormente, porque as pessoas, quando começam a surgir esses novos meios de reprodução e de essas técnicas novas, elas não foram compreendidas de imediato com o material de arquivo. As prefeituras, por exemplo, quando começaram a aplicar a fotografia, na década de 20, 30, quase todas as prefeituras no Brasil começaram a usar sistematicamente a fotografia para cobrir os atos do prefeito, então aquela assessoria de imprensa produzia um mundo de fotografias e nunca tomaram, nunca entregaram aquilo como parte do arquivo, aquilo sempre ficou separado, era uma documentação VIP, até porque fotografia era uma coisa cara, então era investida de todo um sentido. O fato de ter havido essa dispersão foi absolutamente prejudicial à compreensão dos fundos. eu me lembro de o diretor do Arquivo do Estado lá de São Paulo pegar todas as fotografias que havia e entregou para o museu, para o MIS, porque era imagem e som, imagem e fotografia, então ele não teve dúvidas de tirar, tinha fotografias da área escolar de São Paulo, era tudo da Secretaria da Educação, mas o que era álbum, fotografia, foi tudo lá para o MIS. Você pensa que alguém ligou isso, falou, podia até estar no lugar para conservar, mas o elo que juntava uma coisa à outra podia ter sido preservado, mas não foi. Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma fragmentação com essas iniciativas, tiveram um lado positivo, a Cinemateca desenvolveu lá com algumas pessoas formas de recuperação que hoje estão sendo utilizadas na Europa, foi a Cinemateca Brasileira até que criou essas coisas de recuperação de fotografias antigas, de filmes e tal. Como é o nome daquele rapaz que era o famoso? Ele mora em Londres, hoje ele tem um grande escritório e ele trabalhando nessa coisa que ele adquiriu esse know-how todo. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Mas, em geral, essas instituições fizeram isso. Então, eu não vejo assim muito, elas não são um arquivo, eu diria, porque não existe nada que só tenha produzido esse tipo de material que pudesse, olha, o arquivo da instituição voltou da Atlântida, que era uma coisa de cinema. Ela tem texto, ela tem de tudo, ela tem o audiovisual. Então, essas instituições são meio equivocadas nesse ponto. Então, elas não são bem um arquivo, elas ficaram separadas pela tecnologia. E, até hoje, a gente vive esse drama. Portanto, num centro de memória, nós sabemos que todos esses suportes, linguagens, técnicas de registro, elas vão conviver. A gente tem que ter uma abertura para isso. É claro também que elas vão ficar guardadas separadamente, mas a ligação daquilo com os eventos de origem, ela tem que ser feita no ato da descrição, da identificação do material. Então, quando a gente perde esse elo, esse material fica para sempre e perdido também. Vai lá saber depois o que quer. Fotografia, que seria o mais fácil até de identificar, é o que menos... O filme ainda dá, sabe? O filme, a gente vê a imagem do começo ao fim. Uma ou outra coisa, você vê o sentido, você recupera. Agora, a fotografia, de todos, é o mais complexo, é aquilo que mais se descontextualiza. mas houve um equívoco da parte dos profissionais da área de achar que aquilo não era outra tecnologia. Você repara, em qualquer lugar, as fotografias ficam de um lado, os filmes do outro, não vão para o arquivo. Tem essa... É um erro de abordagem. Tinha mais uma inscrição e a Ana Pessoa saiu, como a Ana Maria vai ficar com a gente amanhã, ela pergunta, é uma pergunta bem interessante, então, vou passar para a última inscrição e a gente encerra, está bom? Um dia só? Um dia só? Um? Não! Meio-dia, Ana, você tem um dia... Não, eu venho com todo prazer, porque eu adoro essas discussões. ainda quando eu tenho um público interessado, então, acho... Professora Ana Maria, eu sou da área de centro de memória na área de educação, sou da área de história da educação. Então, a senhora abordou esse lado empresarial dos centros de documentação. Bom, eu queria saber o seguinte, a senhora saberia me dizer a origem dos centros de documentação, a origem dos centros de memória, eles foram criados na área empresarial, nesse meio empresarial? Eu acho que sim. é difícil hoje fazer, alguém tem que estudar isso pra saber quando é que você começou a usar. Se você olhar, fazer uma pesquisa na internet hoje, você encontra uma infinidade de coisas que não dizem da sua própria origem. Quer dizer, o nome se consagrou mais na área empresarial, mas a área das escolas adotou esse nome. Ninguém fala em arquivo escolar quase, fala em centro de memória, e é uma área em que várias coisas se publicaram, tem, assim, uma produção grande. Mas, o que eu diria dessa área, por tudo que eu conheço, é que ela também se constituiu como um memorial de coisas a serem preservadas, um cara de museu preservando os objetos, é uma área fascinante, porque todos nós nos reconhecemos nessa área, porque estudamos em escolas, mesmo que nós não sejamos especialistas, e acho que os artefatos todos que eram utilizados, os instrumentos de apoio pedagógico e tudo, existe, assim, uma literatura muito grande, tem até uma enciclopédia na França com a tipologia de tudo que se usava na escola, e nós não temos isso consagrado. Então, acho que é uma coisa que quem trabalha na área teria que começar por esses tipos documentais que vão entrar no centro de memória da escola e que são, vamos dizer, todo o aparato pedagógico, os aparelhos, aqueles quadros de fazer descrição. Eu fui orientada da professora Diana Vidal, da UJ. Ah, a Diana, pois é. Então, o que não acontece nessa área que seria fundamental que acontecesse? é que a escola é algo tão, hoje, e já desde sempre, algo tão sistematizado pela obediência a regras, os documentos escolares são todos padronizados, e se aplicam tanto às escolas públicas quanto às escolas particulares, elas obedecem a regras tão já consagradas que a documentação era possível fazer uma junção daquilo que se produz hoje com aquilo que se produziu antes. Então, eu acho que estabelecer esse corte do que é antigo e do que é histórico, do que vai virar museu, e não conectar isso com as atividades de hoje escolares, que são as mesmas, elas mudam de nome, elas têm lá uns nomes novos, mas elas são rotineiras e são passíveis, é uma pena, porque eu acho que se a gente conseguisse estabelecer, hoje tem sistemas prontos para fazer administração escolar, existem firmas que fazem administração, porque tem escolas assim que tem não sei quantas unidades em lugares diferentes, elas fazem uma administração de todos os aspectos da escola num sistema informatizado que a rigor poderia comportar uma visão retrospectiva. Então, acho que é uma área muito interessante e poderia fazer uma experiência nessa linha. porque o que se coleciona na escola, porque a escola tem isso, para a história da educação, interessa muito mais às vezes o documento particular do aluno, porque o que mais se aproxima da realidade do que se passa dentro da sala de aula é o caderno do aluno, não é aquilo que o professor registra no livro. Então, essa coleta, o centro de memória se justifica, porque grande parte do que vai entrar nesse centro de memória escolar, é coisa que não é produzida pela escola. É o caderno do aluno, é o álbum de turma, é aquilo que retrata a sociabilidade entre os alunos, que não fica na escola, sabe aqueles cadernos de enquete que as pessoas, os colegas fazem na classe? Então, existe toda uma produção documental que é típica do arquivo pessoal que as mães colecionam, não é nem o aluno que coleciona, mas está no arquivo pessoal que é muito mais importante para um centro voltado para a história da educação do que propriamente a documentação que fica na escola, que são esses registros todos de comportamento do aluno, de notas e tal, dos programas, do material didático que eles usam, os livros adotados, então tem assim uma coisa muito rica e ao mesmo tempo a necessidade de a gente ter um controle desse material que era utilizado, nós não temos, aquele trabalho que a Helena Ferrez fez na década de, acho que no começo dos anos 80, aquele tesauro de museus de dois volumes feito pela Funarte, aquilo foi uma coisa importantíssima e não foi atualizado, acho que todos que trabalham nesse centro de memória poderiam contribuir para um trabalho que selecionasse algumas famílias, algumas áreas, então vamos dizer, área de cinema, quais são os documentos que uma produtora de cinema ou de rádio tem, que só eles têm, aquilo que é o específico daquela área, na escola, o que é documentação escolar em todo, num sentido amplíssimo, não só documento de arquivo, então, os equipamentos que são usados, e acho que se nós fizéssemos, como a Lúcia tem feito aqui na Casa de Rui, pegando esses arquivos pessoais, esse âmbito da família, do que é, da intimidade mesmo, que vem nesses arquivos, sistematizar esses tipos, facilitaria muito o trabalho de outros centros de memória, então, o que eu diria, assim, para vocês, é que é um ar do trabalho esse que nós fazemos, não é nada fácil, ele exige pesquisa o tempo todo, por isso que, quando a Lúcia fala desse trabalho nosso em relação ao usuário, ele não é só saber ele tem a importância de nós sabermos o que está sendo pesquisado, mas nós temos que ter uma visão do trabalho que ele faz muito acima do que ele tem, às vezes, porque nós temos que até orientar, às vezes, o trabalho de pesquisa do fulano, ele não tem a menor ideia de onde ele vai achar aquilo que ele quer, então, nós temos que ter isso para ele, então, é um conhecimento que extrapola essa demanda imediata, eu acho, até, e no caso dos arquivos de instituição, nós temos que ter um domínio do que são essas instituições, conhecer profundamente essa história, porque as pessoas não sabem isso, os pesquisadores dessa área não sabem disso, então, eles vão fazer a pesquisa sem saber a legislação que presidiu aquilo, como é que era, etc., então, eles leem o documento e olhem lá, pelo conteúdo, quer dizer, o contexto de produção, aquilo que cerca e que estabelece os limites, porque eu gosto daquela frase da Suma Kemmich, porque conhecer essa proveniência, agora voltando à pergunta que ele fez, do conceito de proveniência, é isso, também saber a lógica de produção, porque ele limita as loucuras e viagens que a gente faz às vezes com documento completamente sem sentido, pelo conteúdo, e não é a questão de acreditar no conteúdo, é verdade, o nosso problema não é a verdade, não estamos atrás de verdade nenhuma, nós, arquivistas, os historiadores, o horizonte deles é, sabem que é difícil e que não vão chegar, mas o nosso é a correspondência entre aquilo que foi produzido e aquela atividade que justificou a produção, se o que está lá dentro é verdade ou não, é uma outra questão, certo? Que a gente aborda de uma outra maneira. É isso, gente. Obrigada, Ana Maria, por ter vindo. A gente estava para arrumar uma maneira de ficar com você muitos dias. Obrigada a todos. Eu que agradeço, o interesse de vocês, acho que é o que me anima também, porque são poucas pessoas que gostam de discutir essas figurinhas arquivísticas e realmente foi muito prazeroso. Obrigada. Obrigada a vocês, até o próximo Memória de Informação. Boa tarde. Não, eu nem trouxe